O mundo da magia, emoção, diversão e fantasia do Walt Disney World Resort estão esperando você. Venha conhecer Magic Kingdom, Disney MGM Studios, Epcot, Disney's Animal Kingdom. Downtown Disney e os parques aquáticos Blizzard Beach, Typhoon Lagoon e River Country. Walt Disney World Resort. Férias inesquecíveis. Só está faltando você. O sol no céu só tem um, mas parece sentir um. Finta, finta, rasga, risa, mande pra Rafiki uma brisa. Assim está melhor. Nefu, o que está fazendo aqui? Estava espionando seu tio Rafiki? Quem? Eu? Não, não, eu não estava espionando. Eu só estava... Aqui olhando sem você saber. Que distinção interessante. O que diz seu pai e sua mãe? Eles foram passar o fim de semana na terra das minhas. E você não quis ir? Eu? Eu quero ficar aqui com você pra poder aprender truques novos. Quer saber? Eu quero desenhar como você poder fazer essas poções mágicas e legais pra ficar mais alto. E aprender como é que se usa essa varinha. Ela... Ela vem com o pilho ou é só ligar na tomada, hein? Espera, espera, minha força da natureza. A mágica pode ser perigosa. E o poder dela é um dom digno de grande respeito. Ah, me desculpe por pensar que você era o tio mais legal que um cara pode ter. E por eu querer ser como você. É verdade? Você quer mesmo ser como seu velho tio Rafiki e aprender a minha mágica? Isso se não for lhe incomodar. O que é que tem lá? Nada. Hã? Veja você mesmo. E o? Nada. Vazio como as vias lacrimais de uma hiela ou como dizem, vazio. Vazio de quê? De minhas cunhas douradas muito poderosas. Elas são a chave da minha mágica. E está na hora de ver a paz tecer. E onde conseguimos? Siga o velho Rafiki. Essas árvores não crescem mais perto. Não, só aqui. Recolher as cunhas é uma alta honra. E recolher essas cunhas vai lhe dar poderes mágicos. Absolutamente. E talvez uma coisinha a mais. Agora pegue essas cunhas, volte para minha árvore, bote-as nas prateleiras e volte aqui para pegar mais cunhas. Voltar lá, voltar aqui, voltar lá e voltar aqui. E voltar lá e voltar aqui. E a santa santa pega a cuia, anda, anda e pega mais. A santa santa vai trabalhar. Espera, você não vai me ajudar? Ah, eu? Oh, não, 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 não é trabalho para um velho babuíno como o Rafiki. Ah, eu... E aí